Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, nós acreditamos que investir na centralização é investir no país e na atual legislatura fomos exatamente a primeira força política a colocar esta matéria na agenda parlamentar. Recordo que apresentámos propostas concretas a quando a discussão do Plano Nacional de Reformas, mas também no Orçamento de Estado para 2017, que infelizmente em ambos os casos foram chumbadas pela maioria parlamentar de esquerda. Mas nós não esmorecemos, não esmorecemos e no final do mês de janeiro do corrente ano renovamos a apresentação de um pacote legislativo sobre esta temática. Também em matéria do modelo de gestão das áreas protegidas temos a nossa marca descentralizadora. Em 2002, num governo de coligação PSD-CDS-PP, introduzimos alterações legislativas que culminaram numa maior participação das autarquias locais na gestão destas áreas protegidas. Infelizmente, este processo descentralizador sofreu um forte revés com um governo socialista que em 2008 atuou exatamente no sentido contrário e com isso perdeu-se proximidade e acentuou-se o sentimento de que a gestão das áreas protegidas está, demasiadas vezes, de costas voltadas para as populações e para os autarcas. Sr. Ministro, que fique bem claro, nós valorizamos o papel do poder local também neste domínio. E por isso não alinhamos no discurso de menorização e de desconsideração dos autarcas. Não alinhamos num discurso de uma certa esquerda radical que considera as autarquias locais demasiado permeáveis aos interesses económicos e, portanto, incapazes de colocar os interesses da natureza à frente dos interesses económicos. Sr. Ministro, nós estamos apostados em aprofundar o movimento descentralizador que, com sucesso, iniciámos no anterior Governo. E se essa for a vontade do Governo, do Governo que vossa segurança integra, então, Sr. Ministro, é preciso que esta descentralização se faça como deve ser. Isto é, que se faça de forma pensada, de forma planeada, de forma coerente e de forma articulada. E nada disso, Sr. Ministro, está a acontecer. Nada disso está a acontecer. Não está a acontecer em concreto, desde logo com a proposta que o Sr. Ministro nos traz a esta Casa para a gestão das áreas protegidas, onde é evidente, por um lado, a falta de estudos e também é evidente uma visão distorcida da hostilidade dos representantes do poder local que estão colocados exatamente no mesmo patamar dos representantes das organizações não governamentais. Mas também está a acontecer, ou não está a acontecer, também em termos gerais. Ô Sr. Ministro, enquanto o Governo elaborava a sua proposta de lei quadro de transferência de competências, o que é que nós assistimos? O que nós assistimos é que cada Ministro, de forma avulsa, à margem do Parlamento, sobre um manto protetor do decreto lei, foi cada um avançando com as suas próprias propostas. Isto é, cada Ministro tem a sua agenda, cada Ministro tem a sua pista própria e, ao que parece, cada Ministro, ou todos os Ministros, querem molhar o pão na sopa. Não começamos a discutir em sede parlamentar, repare bem, Sr. Ministro, essa dita proposta do lei quadro de transferência de competências que acontecerá no próximo dia 16 de março, mas a Sra. Ministra da Administração Interna aprovou alterações ao regime jurídico das polícias municipais de Lisboa e do Porto, atribuindo-os novas competências. O Sr. Ministro da Saúde transferiu competências para as autarquias quanto à indicação do Administrador Executivo em unidades locais de saúde. E o próprio Sr. Ministro, o próprio Sr. Ministro, depois da municipalização da Carris e dos STCP, quer o Sr. Ministro agora aumentar a responsabilidade dos autarcas na gestão das áreas protegidas, embora não diga, ou não disse até o momento, sobre que meios e que reforço de meios financeiros irá ocorrer. Sr. Ministro, a verdade é esta, não há uma estratégia, não há uma estratégia. O que há é várias estratégias. E não se estranha por isso, não se estranha por isso, que depois assistámos ao pesaroso de espetáculo de ver os partidos do Governo, uns contra os outros e contra o Governo. Aliás, é exatamente isso hoje o que vai aqui acontecer, Sr. Ministro. É exatamente isso o que vai acontecer hoje, nesta tarde. Ouvermos também os partidos do Governo a pretenderem revogar ou alterar as decisões do Governo que eles próprios apoiam. Sr. Ministro, como sabe, isso aconteceu. Aconteceu na TSU. Aconteceu com a Carris. E, Sr. Ministro, prepare-se. Prepare-se que é exatamente isso que vai acontecer com a sua proposta, com a sua proposta, ou com o seu decreto EI, para a alteração do modelo de gestão das áreas protegidas. Por isso, Sr. Ministro, termino dizendo, está na hora, está na hora de alguém meter a ordem nessa casa. Muito obrigado. Obrigado.